Esse é o tempo da Avnaim Elorim, das rodas de Deus. Segundo a cultura judaica, redobre a sua atenção, Avnaim, rodas, é uma forma de Deus mudar posicionamentos tanto de autoridades governamentais, aleluia, quanto autoridades eclesiásticas. Uau! Isso é muito! E prepare para entender que nesses dias muitos vão mudar de posição porque estão em um posicionamento errado. Muitos vão mudar de posição os que estão embaixo, aleluia, vão para cima. E muitos que estão em cima vão ter que descer porque o eterno nosso Deus está girando as suas Avnaim, as suas rodas e está agindo nessa nação. Esse é o tempo da Avnaim Elorim, das rodas de Deus. O tempo onde muitos serão exaltados, porém muitos serão envergonhados. Agora, diga para os meus filhos, aqueles que estão alinhados ao meu propósito, estes vão florescer. Shalom, shalom povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que o eterno esteja abençoando a sua vida poderosamente neste momento. O motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo é porque o eterno nosso Deus colocou no meu coração uma palavra profética para essa nação. Sim, eu estou gravando esse vídeo neste exato momento porque o querido amigo Espírito Santo revelou-me algo muito profundo que o eterno nosso Deus está fazendo em nossa nação. Todos nós sabemos que o planeta Terra está enfrentando um momento difícil, porém, tudo o que está acontecendo tem um propósito do eterno nosso Deus. Tudo o que está acontecendo, o eterno nosso Deus está no controle, ele não perdeu o controle, ele está no controle de todas as coisas. E o querido amigo Espírito Santo mostrou-me algo muito forte nesses dias acerca do que está acontecendo no planeta Terra. E o querido amigo Espírito Santo levou-me ao livro do profeta Jeremias e mostrou-me exatamente o capítulo de número 18 do livro do profeta Jeremias. E simplesmente revelou-me uma palavra pela qual eu quero compartilhar com você neste momento. E lhe esclarecer o que o eterno está fazendo com o propósito de tudo o que está acontecendo neste universo. E o porquê. Tantas e tantas coisas estão acontecendo. E parece que o ser humano perdeu o controle. E lhe digo, sem equivocar-me, que realmente Deus tomou, aleluia, o controle da mão do ser humano. E todo o controle está na mão do eterno nosso Deus. O que o querido amigo Espírito Santo revelou-me nesses dias? Revelou-me na passagem de Jeremias capítulo 18. A casa do olheiro. E o querido amigo Espírito Santo mostrou-me algo muito forte dentro desta palavra. O versículo de número 3 fala que o olheiro trabalhava fazendo a sua obra sobre as rodas. E exatamente esse texto que o querido amigo Espírito Santo revelou-me que indica o que o eterno nosso Deus está fazendo no planeta Terra. Está fazendo nesta nação. Aqui a Bíblia Sagrada está dizendo que o olheiro fazia a sua obra sobre as rodas. A palavra rodas aqui no original hebraico vem da palavra Avnaim. Avnaim significa rodas que, por sua vez, é uma forma, segundo o original hebraico, etimologicamente falando, é uma forma de Deus trabalhar no universo. E Deus sempre, aleluia, trabalhou desta forma. Eu vou repetir, Deus, o eterno Akadosh Baruhu, santo e bendito a ele, sempre trabalhou desta forma quando o ser humano distanciou-se dele. Deus sempre trabalhou através de Avnaim. Segundo a cultura judaica, redobre a sua atenção, Avnaim, rodas, é uma forma de Deus mudar posicionamentos, tanto de autoridades governamentais, aleluia, quanto autoridades eclesiásticas. Isso é muito forte, eu vou repetir, Avnaim, segundo a cultura judaica, é a forma de Deus trabalhar. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus trabalhar, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É a forma de Deus trabalhar, mudando posições, tanto de autoridade governamentais, quanto autoridades espirituais ou eclesiásticas. Então o querido amigo Espírito Santo disse-me, filho, eu, o Senhor, estou nada mais, nada menos do que reposicionando o meu povo. Aleluia, o querido amigo Espírito Santo disse-me, filho, eu, o Senhor, estou colocando a humanidade na minha Avnaim, na minha roda, no meu torno, na minha mesa. Aleluia, e estou reposicionando o meu povo, colocando as pessoas em seus posicionamentos corretos. Então ouço o que vou lhe dizer, te prepares para entender que nesses dias, muitos vão mudar de posição, porque estão em um posicionamento errado. Muitos vão mudar de posição, os que estão embaixo, aleluia, vão para cima. E muitos que estão em cima vão ter que descer, porque o eterno nosso Deus está girando as suas Avnaim, as suas rodas, e está agindo nessa nação. Então o eterno nosso Deus está agindo com as suas Avnaim, com as suas rodas, e está reposicionando, porque muitas pessoas que têm chamado para um posicionamento, para um cargo, estão em cargos completamente errados. Então, o eterno nosso Deus está agindo com as suas Avnaim, as suas rodas, para reposicionar o seu povo. E não se assuste com o que vou lhe dizer, muitos, muitos que estão na autoridade governamental, vão ter que sair. E muitos que estão lá embaixo, vão subir. Assim diz o Senhor, muitos também, que estão nos altares da igreja, vão ter que descer. E muitos que estão embaixo, vão subir. Existem muitos que estão exercendo cargos fora do seu chamado, Fora do seu posicionamento espiritual correto. Por isso, não floresce. Então o Senhor me disse esses dias, o querido amigo Espírito Santo me disse, Filho, Avnaim, rodas, as rodas do eterno nosso Deus, Está girando o universo. E o eterno nosso Deus está reposicionando o seu povo. E pasme, senhoras e senhores, o que vou lhe dizer agora. Tem muitos presos que vão subir para o altar das igrejas, porque tem o chamado de pastor. E muitos pastores vão para a prisão, porque não tem o chamado de pastor. Esse é o tempo da Avnaim, Elorim, das rodas de Deus. Este é o tempo onde muitos serão exaltados. Porém, muitos serão envergonhados. Porém, muitos serão envergonhados. Vou repetir. Esse é o tempo da Avnaim, Elorim, das rodas de Deus. O tempo onde muitos serão exaltados. Porém, muitos serão envergonhados. A roda do eterno vai girar. Estou liberando essa palavra profética para a nação, porque o querido amigo Espírito Santo, revelou-me essa palavra esses dias. Tem muitos pastores que, na verdade, deveriam estar na prisão. E muitos que estão na prisão, deveriam estar pastoreando. E o Senhor está dizendo, a minha roda está girando. E eu vou reposicionar o meu povo. Tem muitos políticos que deveriam estar na cadeia. E muitos que estão na cadeia vão ser levantados como autoridade governamental nessa nação. Ah, Avnaim, as rodas do eterno, nosso Deus está girando. E o Senhor está reposicionando o seu povo, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Estejamos atentos, porque eu ouço o que vou lhe dizer. Nós, que entendemos que estamos no posicionamento correto, floresceremos. E não tenhamos medo, porque acreditamos que estamos plantados no lugar correto e posicionados da maneira correta. Alinhados com o propósito eterno. Sabe que o eterno, nosso Deus, disse-me através do querido amigo Espírito Santo, filho. Sabe por que muitos pastores estão fazendo da minha igreja uma empresa? Porque são pastores que têm um chamado de empresário e não de pastores. Então, por ter um chamado de empresário, estão fazendo da minha igreja uma empresa. E muitos empresários que deveriam estar pastoreando estão com a empresa aberta. E eu vou reposicionar a raça humana. Vou reposicionar o meu povo. Então, ouça isso. Precisamos nos alinhar ao propósito eterno, porque o eterno nosso Deus está usando as suas avnaim, as suas rodas, e está reposicionando o seu povo. Muitos nesses dias vão florescer, porque estão plantados no lugar correto. Agora, muitos nesses dias vão ser arrancados do seu lugar, porque o Senhor vai reposicionar o seu povo. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração e revelou-me dizendo, Filho, entregue às nações esta profecia, porque eu estou colocando a humanidade nas minhas avnaim, nas minhas rodas. E estou reposicionando o meu povo. Agora, diga para os meus filhos, aqueles que estão alinhados ao meu propósito, estes vão florescer. Eu vou repetir, você que está posicionado no lugar correto, alinhado ao propósito eterno, assim diz o Senhor, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a roda do Senhor, as rodas do Senhor, está girando. Estes que estão plantados no lugar correto, vão florescer. Vão florescer. Vão florescer. Vão florescer. Então, deixa o eterno agir com as suas avnaim, com as suas rodas e reposicionar a humanidade. Mas nós, que já estamos posicionados da maneira correta, enquanto o Senhor está arrancando um de um lugar e colocando no outro, e tirando do outro, e colocando no lugar, nós que estamos posicionados da maneira correta, vamos florescer. O querido amigo Espírito Santo disse-me, Filho, diga para o meu povo, que está posicionado da maneira correta, correta, esse tempo, é o tempo de frutos. É o tempo de florescer. É o tempo de prosperar para aqueles que estão alinhados ao meu propósito. Então, eu entrego esta palavra às nações, com muito tremor e temor, e lhe digo, passe, repasse, compartilhe, e envie esta mensagem para todas as nações. Porque assim diz o Senhor. Avnaim, as minhas rodas estão girando, e eu estou reposicionando o meu povo, mas aqueles que estão posicionados dentro do meu propósito vão florescer, vão prosperar, e vão dar muitos frutos. Recebam estas palavras do eterno nosso Deus, através do querido amigo Espírito Santo. Recebam esta palavra e creiam que este é o tempo daqueles que estão plantados no lugar correto florescerem. Assim diz o Senhor. Recebam esta palavra no seu Espírito. E que o Eterno lhe abençoe. chashem eloghi nivarech otcha merode.